Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, seja muito bem-vindo e hoje mais um super tema, um dos temas mais pedidos, mais solicitados, que é como lidar com as críticas, como vencer a batalha das críticas, como separar as críticas construtivas das destrutivas, quais são os perigos, como ser inteligente, como ser sábio na batalha contra as críticas e eu quero dar as boas-vindas a você para mais essa aula da Comunidade Altitude, nós estamos na aula 45, então estamos há 45 semanas sem falhar, toda quinta-feira às 16 horas em ponto, eu transmito uma live, uma aula, às vezes a aula é gravada como essa, hoje eu acordei cedo, por isso que eu estou com a cara inchada, eu estou aqui cedo, cedo não, 9h30 da manhã, mas eu decidi gravar essa aula e transmiti ela no horário das 16 horas, às vezes eu faço aula ao vivo, interajo com vocês, então só para explicar como vai funcionar, primeiro pegue papel e caneta, feche a porta do quarto, se você puder assistir no computador ou na TV é melhor ainda, porque vai ter muita lição boa e útil para a sua vida, a fim de que você tenha êxito na sua jornada, no cumprimento do seu propósito, do seu chamado e você não seja travado, que você não fique paralisado com medo de críticas, refém dos críticos e tudo mais. Só para explicar para vocês, eu decidi dividir, na verdade, esse tema em duas aulas, devido a quantidade de itens aqui, que quando eu fui preparar essa palestra, essa aula, o conteúdo foi bem, foi um pouco mais extenso, então quando a aula mais ou menos passa de 35, 40 minutos, eu faço em duas sessões, então a aula 45, vencendo a guerra das críticas, a parte 1 vai ser agora e na semana que vem, na quinta-feira que vem, eu vou transmitir então a parte 2, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre os 4 perigos sobre as críticas, tá? Muito importante, então papel e caneta na mão, manda essa aula para quem você conhece e quem sofre com isso também e na semana que vem nós vamos falar sobre 7 lições sobre como vencer a batalha das críticas. Você vai se sentir muito mais livre, muito mais protegido, muito mais confiante em caminhar na sua fé, caminhar na sua vida profissional, caminhar com a sua família, quando você descobrir como lidar com os vários tipos e críticas que chegam até você. Tá bom, gente? Então, antes da gente começar, só tenho dois avisos. Eu tenho uma recomendação de aula que podem complementar esse conteúdo de aula que eu já dei, que pode ajudar você a ampliar mais a visão sobre a questão das críticas e complemento esse conteúdo, tá? Que é a aula 16, já já eu mostro como você pode acessar essas aulas, como descobrir defeitos terríveis em si mesmo e corrigi-los rápido, porque na verdade, muitas pessoas, às vezes, elas querem aprender a dominar as críticas, elas querem aprender a ter um controle emocional, um domínio próprio com relação às críticas, mas também elas não têm aí o autoexame, elas também não fazem o exame para ver se algumas dessas críticas, de fato, não têm validade. Então, eu quero recomendar que você assista a aula 16 e eu quero recomendar também que você assista a aula 32, que é os cinco perfis de pessoas tóxicas que eu tive que evitar. Essas duas aulas têm a ver com a aula de hoje, o tema, né? E esse aqui, especificamente, ela fala de pessoas que são tóxicas, né? Pessoas que trazem críticas constantes ou te criticam ou criticam negativamente, críticas destrutivas, que você precisa aprender a identificar e vai ser uma aula sobre como separar o joio do trigo, né? Como você pode separar as críticas construtivas, as críticas boas com boas intenções das críticas ruins ou até mesmo as críticas que têm boas intenções por trás, mas são críticas destrutivas no final das contas, tá bom? Para você acessar, deixa eu entrar no YouTube aqui, ó, é bem fácil, tá? Deixa eu só entrar no YouTube, ó, entrei no YouTube, você simplesmente vai digitar isso aqui, ó, como aula 16, como descobrir defeitos terríveis em si mesmo e corrigi-los rápido. Eu já, como eu já estou aqui com o textinho, eu vou pegar e vou copiar, você vê então no YouTube, se você digitar aqui no YouTube, ó, na busca, deixa eu digitar na busca aqui, ó, vai aparecer a minha aula aqui, tá? Uma das formas de acessar todas as minhas aulas, né? Todas, algumas, na verdade a maioria das aulas, porque algumas são exclusivas só para quem faz parte da minha mentoria, a altitude, você pode vir aqui, Ramon Tesma, você pode entrar no meu canal, que é esse aqui, entra no meu canal e aí você pode vir aqui em super aulas, ó, e aí você vai ter acesso então a todas as aulas, tá? Bem fácil, aproveita já também e segue aqui, assina o meu canal para que você não perca as próximas aulas, tá bom? Basicamente é isso. E só uma, um aviso também, nós temos a nossa mentoria exclusiva, a nossa comunidade, né? A comunidade altitude, mentoria altitude, a gente chama de mentoria de comunidade, que é uma mentoria mais comunidade, mais curso, lá é onde eu coloco os meus conteúdos exclusivos, é onde você tem acesso a estudar comigo realmente passo a passo, para você ganhar um grande crescimento, alcançar um grande crescimento na sua vida espiritual, pessoal, familiar, profissional e tudo mais. É onde o pessoal aprende comigo, é mentoreado, aonde eu passo todas as minhas estratégias de gestão do tempo, gestão de negócio, gestão do nosso marketing digital, gestão de emoções, relacionamentos, como estudar, aprendizado rápido, enfim, gente, para você que quer ter a mentalidade forte, quer realmente destravar o seu crescimento, você pode assinar a altitude, ela tem uma taxinha praticamente simbólica que a gente disse que é só realmente para sustentar toda essa estrutura que a gente tem de funcionário, de edição de vídeo, de ferramentas, você entra em bit.ly barra quero altitude e aí você vai ser levado ou a página de inscrição das matrículas, provavelmente está aberto agora enquanto você vê esse vídeo, tem vaga disponível, ou se as vagas estiverem lotadas, você vai ser levado à lista de espera, aí você simplesmente cadastra o seu e-mail e pode receber o meu e-mail quando eu aviso, quando as vagas abrirem, tá? Basicamente é isso aí, gente, então, papel e caneta na mão, deixa eu escrever aqui, ó, papel e caneta na mão e agora, a partir de agora, sem distrações, tá? Sem distrações, fecha a porta do quarto, desliga a TV, põe o fone de ouvido, porque vai ser muito importante a aula que eu vou trazer hoje, mudou a minha vida esse conteúdo, tá? Hoje eu vou falar sobre os quatro perigos, sobre as críticas, que você precisa saber e entender sobre as críticas que você ouve. Não adianta você querer vencer as críticas, você saber vencer a batalha das críticas, as guerras que chegam até você e que bloqueiam a sua caminhada, bloqueiam o seu crescimento, que mantém você inseguro, ansioso, com medo, se você não atentar para esses quatro perigos. Então, esses quatro perigos, na verdade, é meio que uma preparação do terreno para o que a gente vai fazer semana que vem, que é realmente estudar a batalha das críticas. Então, aqui é a preparação do terreno. O primeiro perigo é a fuga das críticas, é fugir das críticas. Você que já me conhece sabe, faz 21 anos que eu trabalho com aconselhamento. Então, quando eu era solteiro, desde os meus 20 anos, eu passei a discipular na igreja e a trabalhar com jovens, com música, com jovens. E depois que eu casei, também passei a liderar casais, liderar jovens casais. E agora, eu também trabalho como aconselhamento na igreja. E eu encontrei muitas pessoas que achavam que a solução é não dar ouvido para todas as críticas. É fechar o ouvido, não dar ouvido para ninguém. E eu percebi que esse se tornou um problema. Eu até por muito tempo, eu fiz isso. Tentando fugir, não ouvia ninguém. E nessa de não ouvir ninguém, eu quebrei a cara algumas vezes, né? Então, assim, uma coisa que você precisa entender é que ser criticado faz parte da vida. Toda vez que você for criticado, não murmure, não reclame, porque isso faz parte da vida. Para você ser criticado, basta estar vivo. Só não é criticado, de fato, quem se esconde. Quem vai para uma caverna, quem vai morar no deserto. Mas se você está convivendo com pessoas, as relações sociais, elas pressupõem críticas, elas pressupõem atritos, elas pressupõem que pessoas deem opiniões divergentes, contrárias, umas às outras, e não só a ideias, mas também direcionada a pessoas, aquele que emitiu aquela ideia, que tem aquela ideia. Então, presta atenção no que aconteceu com Cristo. Marcos 14, 55, 56 vai dizer o seguinte, os principais sacerdotes, né? Então, pega aqui, são pessoas importantes, e todo o sinédrio, o sinédrio nada mais é do que, como se fosse um tribunal, né? Como se o superior tribunal lá em Israel procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar a morte, mas não achavam nada. Pois muitos, muitos, analise isso aqui comigo, muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, falsamente, mas os depoimentos não eram coerentes. Isso é uma coisa interessante. Muita gente testemunhava contra Jesus, seja por influência, seja por inveja, seja por não acreditar na mensagem dele, por achar que ele era louco, ou alguma coisa assim, ou que ele era um falso profeta, um falso mestre. Mas o fato é que Cristo foi perfeito, ele teve uma conduta perfeita enquanto ele esteve aqui na terra. Então, se Cristo foi criticado, se Cristo toda hora que ele saía para fazer alguma coisa, tinha alguém o criticando, o que dirá eu e você? Então, nós não estamos acima das críticas. Se você não ouve crítica, correção, conselho, alguma coisa está errada. Então, isso é muito importante. Se você não escuta crítica, alguma coisa está errada. Ou seja, Ramon, eu estou vivendo aqui a minha vida, eu estou vivendo a minha vida, aqui retinho e tal, e eu não costumo escutar conselho, ninguém vem me falar nada, eu não escuto ninguém reclamando de mim, ninguém discordando de mim, eu não escuto nenhuma ideia contrária. Se na sua caminhada você não encontrar pessoas que divergem das suas ideias, que o contrariam, que criticam o seu trabalho, talvez seja porque o seu ouvido está fechado, seja porque as pessoas já não aguentam mais falar com você, você não escuta, talvez você se colocou acima das críticas, talvez todo mundo está de saco cheio de falar alguma coisa que contraria a sua vontade. Se você é aquele que pensa que está sempre certo, certo em tudo, como muitas vezes já pensei de mim mesmo, talvez seja a hora de você refletir. Por quê? Porque o nosso crescimento em todas as áreas da vida, ele vai exigir isso, vai pressupor que nós vamos ouvir coisas que não gostamos, que nós vamos ouvir críticas construtivas e destrutivas e isso, são essas falas todas que chegam até nós, quando nós tivermos a habilidade de separá-las e lidar com elas, nós vamos usar todas essas críticas como armas para o nosso próprio crescimento. Então, fugir das críticas não vai adiantar nada. Então, não seja covarde, não jogue a sua vida fora por causa de críticas, uma coisa que eu quase fiz, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida porque eu tinha medo do que alguém ia falar. Então, se eu não tivesse vencido o medo das críticas, essa aula não existiria. Então, isso quer dizer o quê? Que o medo das críticas, elas têm te mantido longe de bênçãos, têm mantido longe de realizações, têm mantido longe de conquistas, porque na verdade você acaba, ao invés de ir para o campo de batalha, fugindo das batalhas. E quando eu comecei esse projeto de dar aula toda semana, o próprio projeto da Altitude, lá onde a gente é uma comunidade vibrante que a gente está construindo, de pessoas que procuram crescimento pessoal em todas as áreas da vida, quando eu comecei isso, eu me perguntava, nossa, será o que o pessoal vai achar das aulas? Será que o pessoal vai achar da minha camiseta? Será que o pessoal vai achar da minha produção? Quando eu comecei as primeiras aulas, eu gravava com webcam bem ruizinha e tal, eu ficava preocupado, será que o pessoal vai gostar? Será que não vai? Então, eu ficava meio que paralisado, eu fiquei semanas adiando, na verdade, o início desse projeto, porque eu queria arrumar tudo, deixar tudo arrumadinho, para que eu não sofresse críticas, gente. E, na verdade, o certo é você ir para o campo de batalha, receber o feedback, receber até críticas, inclusive os próprios haters, né? Os haters, eu vou usar esse termo haters, uma vez ou outra aqui, e eu vou escrever aqui, o hater, na verdade, são aqueles que odeiam gratuitamente. É um termo usado na internet para aquelas pessoas que ficam só ofendendo, com ofensa gratuita, que não querem construir nada, são só pessoas que ficam perseguindo, na verdade, os posts, caçando as pessoas e jogando palavras maldosas e tudo mais. Quando eu falar hater, significa isso. Então, até mesmo o hater pode te ajudar a se tornar uma pessoa com a mentalidade mais forte. Nós vamos aprender isso semana que vem, né? Como lidar com haters. Então, a crítica do hater pode ter algum embasamento, mesmo que o hater não saiba. Então, a preocupação demasiada com as críticas paralisa você, tá? Então, você deixa de fazer as coisas, esse canal não existiria, essa aula não existiria se eu tivesse dado ouvido para as críticas, se eu não tivesse encarado as críticas, tá? Isso é muito importante você saber. Então, ser criticado, na verdade, é o pedágio a ser pago por quem dá fruto. Quem está num crescimento na sua vida, quem está crescendo, quem está servindo no seu propósito, servindo a sua missão, vai receber pedrada. Vai receber pedrada. O importante é que você não pare. Então, tem gente que está aqui, a pessoa começa a crescer, começa a se tornar relevante, aí começa a se destacar, alguém vem e dá uma pedrada, aí a pessoa volta e passa a se esconder. Eu fiz muito isso. Então, por exemplo, eu já tive projetos na internet, projetos de negócios, de ministério, que quando começou muita crítica, eu fui desistindo. Enquanto que eu vi que outras pessoas começaram na época e não pararam, hoje estão grandes e os haters e aqueles críticos pararam de criticar porque não tem mais como criticar uma pessoa que deu certo. Então, se você quer uma fuga das críticas, você vai viver sempre paralisado. Uma outra coisa, o segundo perigo, lembrando que nós estamos só no campo da preparação, na semana que vem que nós vamos para a batalha. Isso aqui é só para você começar a enxergar as críticas com um outro olhar. Misturar o joio com o trigo, ou seja, misturar o verdadeiro do falso, misturar aquilo que é bom com aquilo que é ruim. Colocar tudo no mesmo saco, aquilo que presta e aquilo que não presta. Esse é o significado do joio do trigo, porque na parábola o joio é semelhante ao trigo. O joio é meio que uma imitação do trigo. O trigo é aquilo que o povo queria, aquilo que servia como alimento, e o joio é uma espécie de um trigo falsificado, tipo de uma erva, vamos supor, da linha. É uma semente que não dava para comer, amarga e tal. E é quando eles colhiam, eles iam misturados. Muita gente costuma colocar as críticas, agora tirando um pouco do significado real da parábola, que eram as pessoas mesmo para as críticas, tem gente que costuma pegar, então aqui nós temos o balaio, costuma jogar as críticas positivas e as negativas, as críticas positivas não, as construtivas e as destrutivas no mesmo balaio. Então você não pode confundir crítica construtiva com crítica destrutiva. Ao falar da ceia, Paulo vai falar o seguinte, que cada um examine a si mesmo. Quando ele vai falar da ceia, a participação da ceia, as instruções para a santa ceia, ele diz que cada um examine a sua conduta, examine a sua vida, examine a sua fé, para não participar da santa ceia indevidamente. Mas esse versículo, é claro, esse examine a si mesmo, ela pode ser aplicado não só à santa ceia, mas ao momento que você vai orar, ao momento de relacionamento com alguém, com algum irmão, quando você tem uma bronca com alguém, alguém tem uma crítica com você. O primeiro passo que a gente tem que fazer é examinar aquilo que a gente está fazendo, examinar a nossa conduta. Tem gente que não se examina e acaba não crescendo por isso. Romanos vai falar, Paulo vai falar em Romanos, se eu não me engano é Romanos 6, se eu não estou enganado, que cada um prestará contas de si mesmo, de si mesmo a Deus. Então, quando eu escuto uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, o primeiro passo que eu faço, é claro que eu vou fazer uma divisão, colocar embalaios diferentes, a gente vai aprender a fazer isso semana que vem, mas eu sempre primeiro faço um exame de mim mesmo. Eu faço um exame daquilo que a pessoa falou, seja do meu trabalho, seja de uma ideia que eu tive, seja de mim mesmo, do meu próprio caráter, da minha personalidade, eu vejo se não tem um pingo de razão, se aquela crítica não tem uma fagulha de razão, se não tem algo realmente que eu possa ser melhorado, e se eu ver que a crítica é realmente, vamos escrever aqui, é destrutiva, estou escrevendo no canto aqui, para não pegar o meu vídeo, se a crítica é destrutiva, eu vou ignorar ela, vou descartar, e se a crítica é construtiva, ou se tem algo de construtivo na crítica destrutiva, eu vou trazer aqui para esse balaio, e aí eu vou chamar isso, então, de melhoria. Isso aqui, na verdade, isso aqui, na verdade, é o que eu vou fazer. Então, eu vou para melhoria, e aqui eu vou para o descarte, tá bom? Então, nós temos Paulo falando, que cada um examine a si mesmo, e nós temos também Jesus, né? Gente, deixa eu só tentar limpar. Isso aqui, beleza. Nós temos Cristo falando o seguinte, Cristo não, os discípulos falando de Cristo, né? Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e que ensina o caminho de Deus, Cristo tinha plena certeza do que estava pregando, sem se importar com a opinião dos outros, tá? Então, aqui nós temos um versículo, em que Paulo recomenda que você se examine, e aqui fala que Cristo não se importava com a opinião dos outros. Então, ao mesmo tempo, nós temos um pedido, uma recomendação, um conselho, uma ordem, se examina, examina a sua vida. E, por outro lado, nós temos Jesus, os discípulos, falando que Cristo não se importava com a opinião dos outros. E aí, pastor, o que eu devo fazer? Será que eu devo, quando eu ouvi uma crítica, me examinar, ou não me importar com a opinião? Então, esse é o problema, você não deve pegar essa parte aqui, como um versículo isolado do seu contexto, daquele momento, daquela situação, e dizer que você não deve mais ouvir opinião de ninguém, crítica de ninguém, e nem você deve pegar esse versículo aqui, e só se examinar, e de repente pegar uma crítica negativa e destrutiva, e trazer para aquilo como um conselho, nossa, realmente eu vou mudar toda a minha vida, porque senão você vai ser uma pessoa inconstante, você vai ser moldado pelas críticas, não é nenhum nem outro, nós precisamos do equilíbrio, o C.S. Lewis, ele vai falar que o diabo, na verdade, nos tenta sempre a cair no extremo, ou no extremo aqui, desse lado, ou no extremo do outro, e que os dois aqui são pecaminosos, que nós temos que buscar o caminho do equilíbrio, da moderação, então, você precisa entender que vai ter situações e críticas que você vai se examinar, examinar suas ações, que você vai refletir, você vai parar para ponderar, e vai ter situações em que você vai dizer, não, essa crítica ela vai ser descartada, isso foi um ataque gratuito, uma ofensa, isso foi uma palavra maldosa, então, essa palavra não condiz com a verdade, não condiz com a realidade, então, ela é descartada, eu não me importo com esse tipo de opinião, eu falei sobre o círculo de ouro, se você quiser, eu acho que, não, eu vou deixar que você procure isso lá no YouTube, é só digitar Ramon Tesman, vai no YouTube, se você quiser saber, ver a minha aula sobre relacionamento, como trazer, criar o seu círculo de ouro de relacionamento, você digita assim, Ramon Tesman, que é o meu nome, lá no YouTube, círculo de ouro, e aí você vai assistir uma aula sobre como eu lido com relacionamentos, como criar esse círculo de ouro, de pessoas de confiança, de pessoas que você vai ouvir conselho, e tudo mais, então, o círculo de ouro, na verdade, aqui eu vou falar de forma resumida, ele pode ser uma solução para você saber de quem você deve ouvir críticas, se importe com a opinião de pessoas que lhe amam, pessoas próximas a você, esse é o primeiro círculo de pessoas, pessoas que se importam verdadeiramente com você, porque essas pessoas vão partir do princípio de que, do amor que elas têm por você, elas vão, o ponto de partida delas é que elas querem o seu bem, então, vai ser muito difícil alguém que te cerca te dar, te fazer uma crítica maldosa, uma crítica para a sua destruição, uma crítica para que você se dê mal na vida, muito embora uma pessoa bem intencionada possa te dar um conselho ou até fazer uma crítica que não é uma crítica construtiva, mas a intenção dela é boa, mas é muito mais difícil isso acontecer nesse seu círculo de pessoas que de fato se importam com você e não precisam ser só pai e mãe porque nem todo mundo tem um pai e uma mãe saudável emocionalmente, mas você pode ter amigos, você pode ter irmãos na igreja, líderes na igreja que se importam com você, onde você vai colocar essa pessoa dentro do seu círculo de ouro, você vai ouvir conselho e tudo mais, então isso pode incluir familiar, pode incluir amigo, pode incluir líder religioso, pode incluir profissionais como psicólogo, terapeuta, profissional da área da saúde, profissionais das áreas sociais, então você, essas pessoas que você sabe e você entende que se preocupam verdadeiramente com você, elas podem realmente tecer críticas muito construtivas, e é claro que aqui eu não estou falando de coisa técnica, eu estou falando sobre decisões da vida, do dia a dia, corriqueiras, se você, na verdade, precisa de um conselho médico, você não vai perguntar para um amigo, você vai se consultar com um médico, se você tem um problema psicológico muito sério, um problema psicológico, você não vai perguntar para sua mãe como resolver isso, embora você possa desabafar para sua mãe e pedir oração e tudo mais, mas você vai consultar um psicólogo, não estou falando de questões técnicas aqui que você vai precisar pontualmente, eu estou falando de o círculo de ouro, a vida, pessoas que vão caminhar com você a vida inteira, então eu elenquei pessoas em minha vida que eu escuto e aprendo, pessoas que me conhecem de fato e que caminham perto de mim, que giram em torno de 8 a 15 pessoas, se eu pegar os níveis um pouco mais distantes, eu tenho até 22 pessoas que incluem familiares, amigos, líderes, que incluem só meus sócios, pessoas que eu tenho muito próximo a mim e que a primeira coisa quando eu tenho uma dúvida, quando eu não estou precisando de um conselho, eu vou até elas. A opinião de todo o restante, não sendo técnica, muito importante, eu vou ter que escrever isso aqui, não estou abordando opinião técnica, porque a gente ficou em cima ali, mas não tem problema, porque se você precisa de uma opinião técnica, aí sim, você precisa procurar um profissional, mas se o meu pai, se o meu cunhado, se o meu sócio, se a minha esposa, se o meu líder espiritual na igreja, eles estão todos me dando, fazendo uma certa crítica, uma crítica X e vem uma pessoa lá do outro lado do não sei da onde e me dá uma crítica Y, que ela não caminha comigo, não me anda, essa pessoa eu não escuto, eu não escuto, né? Eu não escuto e nós vamos aprender semana que vem como você não ser abalada emocionalmente por essas críticas de pessoas que não conhecem você e vão lá no seu Instagram, vão lá no seu Facebook ou vão com fofoquinha e vão falar coisas a seu respeito, mas são pessoas que não caminham na sua intimidade, que não conhecem você. A minha irmã, ela postou uma vez uma frase no Instagram que eu achei legal, até salvei e quis compartilhar com você, não discuta com quem não acredita em você, não absorva as palavras que lhe diminuem e não ouça julgamento de quem não conhece seu coração, essa pessoa não tem direito. Você abre o seu coração, você abre até um precedente para as pessoas depois futuramente vir e entrar na sua vida e te destruir, pessoas que não caminham com você, que querem seu mal, pessoas que te invejam, pessoas que, né, e você abre a vida para elas, depois fica reclamando que elas falam o que falam. Então, quantas coisas você deixou ou está deixando de fazer por causa de palavras dos outros? Faça, siga firme, mantenha os olhos fixos no seu propósito. Então, aqui está o segredo entre você separar pessoas que vão te dar feedbacks importantes, críticas importantes, valiosas de pessoas que querem realmente só te destruir, te paralisar ou que estão com palavras maldosas. E essas aqui você vai ignorar sem chance. Você vai, na verdade, na jugular dessas críticas e elas não vão ter chance com você. O terceiro, né, perigo é a síndrome de Acabe, né? Você não lembra? Acabe foi um rei, o rei do reino do norte, o reino de Israel. Na época da divisão do reino, né, o reino foi dividido com Jeroboão e Roboão, né, Roboão, filho de Salomão. O reino já estava, o reino de Israel, ele estava em frangalho, já, no final da vida de Salomão e depois Jeroboão, o Roboão, que é filho de Salomão, começa de uma maneira muito ruim, o povo se revolta e aí a nação de Israel é dividida em dois. Acabe foi um rei, então, do norte. Então, a nação foi dividida em dois reinos, né, o reino de Judá, o reino de Israel, reino do sul, reino do norte e Acabe foi esse rei e ele tinha uma, para quem não sabe, o Acabe é marido de Jezabel, essa mulher tão conhecida pela manipulação na Bíblia, né, idólatra, manipuladora, perversa. E um detalhe muito interessante, a síndrome de Acabe é a pessoa que só gosta de ouvir elogio e coisas boas a seu respeito e todos nós temos um pouco desse desejo no nosso coração. Às vezes nós fazemos alguma coisa e nós queremos que as pessoas elogiem, né, às vezes nós queremos fazermos alguma ação, temos alguma atitude, fazemos alguma coisa para alguém e nós, na verdade, estamos buscando elogios e não queremos ouvir crítica, não queremos ouvir muitas vezes a verdade, porque na verdade, na verdade mesmo, né, vou até colocar aqui, a verdade dói, nós nem sempre queremos ouvir a verdade. Tá bom, que verdade é essa? Sim, a realidade dos fatos. Muitas vezes você precisa ser criticado, receber um feedback, uma crítica construtiva que você pode olhar de uma maneira negativa, mas na verdade aquilo é extremamente positivo, está apontando algo que você precisa, precisa, precisa melhorar, sabe? E o Acabe, né, ele não gostava de ouvir, por exemplo, palavra profética que antevesse, ou antevesse, ou, vamos lá, que quando o profeta antevia um futuro meio sombrio ou algo negativo, ele não gostava de ouvir, o profeta até corria risco de vida. Então, olha só o que aconteceu em determinada ocasião com o profeta Micaías. O rei de Israel respondeu a Josafá, o rei de Israel aqui é Acabe, ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, somente o que é mal e é Micaías. Gente, aqui está explícito, você estudar a história de Acabe, você vai ver que tem várias situações que ele está sempre rechaçando o bom profeta, principalmente esse Micaías aqui e ouvindo os profetas que agradavam o coração. Isso é, cara, não adianta você pensar em alguém, ah, tem fulano, porque todos nós em algum momento da vida nós temos essa síndrome de só querer ouvir coisa boa a nosso respeito, de não chegar na frente de um nosso discipulador ou de um psicólogo ou de um líder ou de um mentor e dizer assim, cara, fala a verdade para mim, eu quero ouvir nua e crua, o que eu estou fazendo de errado, o que você acha dessa ideia, o que você acha desse projeto, o que você acha disso que eu fiz, o que você acha disso que eu falei para fulano, o que você acha dessa minha atitude que eu estou fazendo, seja sincero, seja real, eu não quero mais ser como Acabe, eu não quero ser doente pela síndrome de Acabe, até porque se você não sabe o final de Acabe foi trágico por tudo aquilo que ele fez, pela vida que ele levou, isso aqui é só um sinal, portanto, se você é alguém que só gosta de ouvir coisa boa a seu respeito, isso pode ser um mau sinal e te levar a más situações, a tragédias até, se você levar isso aos extremos, então, se você não escutar ninguém, você mesmo vai travar o seu crescimento, se você só quiser querer, se você só quiser ouvir coisas boas a seu respeito, você não só trava o seu crescimento, como você pode ser levado à destruição, se você não aceitar, não colocar na mesa e as suas ideias, as suas atitudes, as suas palavras, você mesmo estar sujeito a um conselho duro, a uma correção, a uma crítica construtiva, você vai não só deixar de crescer, como você pode levar uma vida de tragédias e problemas sem fim. Então, por que acontece isso? Porque você pode aprender muito ouvindo críticas verdadeiras e, de fato, eu creio que essa é uma das estratégias do Senhor para promover o crescimento, nessas relações sociais, nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos ter contato humano, a pandemia está aí para provar isso, a gente não consegue ficar isolado muito tempo e nesse relacionamento acontecem então os atritos, acontecem as palavras que nós não gostamos de ouvir, acontecem as críticas, acontecem palavras duras, correções, ajustes, mas isso foi permissão de Deus, quem sabe até criação dele, esses atritos para que a gente possa crescer, então muitas críticas que você pensa que é algo destrutivo, principalmente vinda de quem você ama, na verdade estão sendo algo que está levando você a crescer e mesmo que for algo que é ruim, mas é bem intencionado, isso pode ao mínimo ele vai fortalecer a sua mentalidade, fortalecer a sua você vai criar casca com relação às críticas porque uma pessoa que cresce que caminha sem receber crítica nenhuma é uma pessoa fraca, é uma pessoa que no primeiro momento de crítica ela vai desabar, então ouvir crítica, uma crítica mesmo a negativa, mesmo a destrutiva uma vez ou outra é até bom para manter você alerta, para manter você sempre se examinando, para manter você sempre vigiando, opa, eu não estou acima das críticas, eu não quero ter a síndrome de Acabe que é só querer ouvir profecia boa, conselho bom, tapinha nas costas, não, eu preciso receber pedala robinho também, eu preciso receber tapa na orelha, eu preciso receber peteleco também, se não, eu não vou crescer, e o próximo perigo, o último perigo é, na verdade aqui vai ser um resumo, né, daquilo que a gente viu, que isso, eu vejo isso muito acontecer, eu vejo muito acontecer com líderes, eu vejo muito acontecer com pessoas orgulhosas, soberbas, eu vejo acontecer no mundo da política, eu vejo acontecer no mundo do marketing digital, eu vejo acontecer na igreja, que são pessoas, e quando eu falo pessoas, vamos começar por nós, eu e você, que muitas vezes nos colocamos acima das críticas, não das críticas destrutivas, e aqui obviamente que eu estou falando acima das críticas positivas, das críticas construtivas, nós nos colocamos acima acima das críticas construtivas, ou seja, eu sei decidir a minha vida, sou dono do meu nariz, eu não ouço ninguém, não aprendo com ninguém, não tenho professor, não tenho mentor, não tenho mestre, não tenho líder religioso, não tenho padre, não tenho pastor, ninguém fala comigo porque eu sei o que eu quero da vida, e essa pessoa, se você perceber, ela está sempre quebrando a cara, então nunca se coloca acima das críticas, leia provérbios, leia os provérbios, leia provérbios, abre a bíblia lá e leia provérbios, você vai ver o quanto o tolo se lasca por caminhar em soberba, por caminhar com o coração endurecido, com caminhar pisando nas pessoas, é o caminho do tolo, tem uma frase do Brennan Manning que traz muita humildade para mim, vou ler para você agora, olha que frase, quando um homem ou mulher são verdadeiramente honestos, é virtualmente impossível insultá-los pessoalmente, não resta nada ali para insultar, gente, olha que frase forte, quando nós nos damos conta de quem nós somos, de onde Cristo nos tirou, de quem nós somos sem a presença de Deus, sem Cristo, nós entendermos o quão insignificante, o quão pequeno nós somos se Cristo não tivesse nos resgatado, quando nós formos verdadeiramente honestos com relação à nossa natureza, que era decaída, se Deus não nos resgata, nós iríamos para o inferno, quando nós temos noção disso, ou pelo menos uma fagulha de noção, é impossível que alguém nos insulte, é impossível que a gente seja ofendido, porque nós sabemos que nós somos muito pior daquilo que a pessoa falou da gente, é impossível que alguém me ofenda quando eu sei de fato quem eu era, de onde eu saí, é impossível, por quê? Porque não há nada ali que possa ser insultado, não há nada ali que possa ser ofendido, então eu jamais posso estar quando eu me coloco acima das críticas, eu estou tentando ser alguém que eu não sou e que eu não nasci para ser, Deus não me fez esse ser acima das críticas, eu preciso de ajuda de cooperação das pessoas ao meu redor, então eu me coloco abaixo das críticas, eu preciso examinar minha vida, entender que eu não sou Deus, que eu não sou perfeito, que eu preciso sim, vez ou outra, escutar uma crítica semanalmente, mensalmente, de alguma forma, eu preciso ter coragem de pedir feedbacks honestos para as pessoas e ter humildade, não se sentir ofendido, tem gente, eu era assim, eu achava que estava sempre certo em tudo e as pessoas tinham que estar sempre pisando em ovos para dar uma opinião contrária à minha e muitas vezes eu estava errado, só porque eu tinha criado aquela imagem de que a minha opinião estava sempre certa, então falha minha, eu tive que e estou gradualmente mudando, quero que o Senhor me ajude a mudar para que eu não seja aquela pessoa insuportável, que ninguém pode falar nada, que se sente ofendido e nada, isso nada mais é, se eu fosse resumir isso do que orgulho, do que coração orgulhoso, coração orgulhoso, tá bom? Se você se colocar em uma posição de humildade, sabendo da sua pequenez e limitação, poderá ouvir críticas preciosas que poderão mudar a sua realidade, então, bem-aventurado os humildes. Então, eu já ouvi, gente, críticas excelentes de pessoas leigas, então acontece muito com alunos e clientes dos nossos cursos online, não sei se você sabe, eu sou uma pessoa bivocacionada, então eu sou voluntário na minha igreja, mas eu tenho a minha profissão também, como altitude, como nossos cursos de marketing digital, com meu irmão Tiago, tenho uma agência de publicidade, como a gente está exposto, a gente recebe muita crítica e tal, e às vezes a gente tem a tendência de olhar às vezes para uma pessoa de uma forma soberba e dizer essa pessoa não entende nada, às vezes essa pessoa vem com uma ideia, vem com uma crítica construtiva que é a solução que a gente precisava para algum curso nosso, para alguma campanha, para alguma coisa e eu aprendi, gente, na igreja, no mundo dos negócios ficar atento porque não é porque a pessoa é leiga, não é porque a pessoa sabe menos, não é que ela não possa dar uma crítica sábia, não possa dar uma crítica valiosa, são incontáveis histórias no mundo dos negócios, se olhar a própria existe a história eu não sei se é lenda mas se conta em livros da equipe se não me engano da Colgate depois vocês me no comentário vocês me corrigem o pessoal da o pessoal da parte de inovação estava reunido para tentar ver como que eles podiam aumentar as vendas da pasta de dente e a faxineira que estava limpando do lado de fora a faxineira ou o faxineiro acabou dando uma opinião que foi a solução ela na verdade deu a ideia para que a a boquinha ali do tubinho de pasta de dente fosse aumentado e é quando a pessoa aperta sai um pouco mais de pasta de dente e aí essa foi a solução enfim pelo que eu sei não é lenda mas se for lenda é uma história muito bonita que representa muito bem aquilo que eu quero dizer às vezes uma opinião de uma pessoa que você não espera uma opinião de um leigo uma opinião de uma pessoa que sabe menos do que você uma opinião de um seu cliente uma opinião cara pode mudar o destino do seu negócio do seu projeto da sua ideia e da sua vida então tem um ditado popular que diz o seguinte tem muita testa oleosa se achando mente brilhante tem muita testa oleosa se achando mente brilhante então se você é essa pessoa que se acha tão inteligente que não escuta conselho crítica que não está disposto e de novo aqui eu já estou falando num campo da crítica construtiva vamos sempre estar dividindo a crítica construtiva das críticas negativas porque semana que vem nós vamos abordar a guerra contra as críticas negativas mas hoje eu preciso falar dessa humildade que você precisa ter ao saber primeiro separar essas críticas se examinar e saber lidar com essas críticas positivas para semana que vem a gente trabalhar com as negativas então até as críticas mais maldosas que eu já recebi puderam me ensinar algo nem que seja para me ensinar que eu tenho que bloquear essa pessoa do meu Instagram porque essa pessoa é maldosa e eu sei ela se revelou a mim então já sei o que ela qual é o sentimento que ela tem então beleza vou bloquear ela e tudo bem segue a vida nem que seja para ensinar isso nem que seja para ensinar você que você não precisa escutar bobagem de qualquer pessoa que você não precisa e de uma certa forma isso aqui também te fortalece ouvir uma crítica te mantém alerta e fortalece hoje eu sou muito mais forte com as críticas que eu recebo eu recebo muito melhor as críticas do que há 5 anos atrás porque nesses 5 anos eu aprendi a lidar com as críticas a receber melhor então hoje eu já recebo não recebo um impacto tão grande quando eu recebo uma crítica negativa então isso vai acontecer com você e se você se dispuser a ter coragem de enfrentar e a levar a vida de uma maneira leve e divertida sem levar tudo a ferro e fogo gente então é isso aí a aula de hoje era isso não vou me estender além do conteúdo de novo se você quer entrar na minha mentoria assine lá altitude está aqui vou até ampliar entra lá bit.ly barra quero altitude você vai poder assinar nossa comunidade onde vai ter conteúdo exclusivo um ambiente massa para você ver os conteúdos exclusivos e ter mentorias comigo gente dar mentorias em grupo você pode fazer perguntas para mim estudar comigo e dá uma curtida nesse vídeo compartilha com quem está precisando e se prepare porque na semana que vem nós vamos para a batalha nós vamos estudar tudo isso aqui vencendo a batalha das críticas nós vamos estudar algumas estratégias de como você vai lidar com as várias situações como não ser bloqueado por críticas como não viver inseguro como vencer os haters como vencer o sentimento de rejeição como não ser refém emocional de ninguém são várias estratégias muito legais você vai gostar então gente é isso aí fica o meu abraço Deus te abençoe e a gente se vê então quinta-feira que vem a gente se vê